Canal Sinuqueiro Recanto, Matheus Moura e Zé Tabosa, Zé Tabosa tá nervoso, tá nervoso Tá nervoso, seu Zé Matheus Moura conseguiu fazer o mais difícil Isso, quer te dar toda a bola na boca Seu Zé, deixou a bola lá na boca Boraípa Cantor e compositor Capricha, Matheus, capricha Seu Zé agora vai arrumar o jogo dele Botar a doze na boca Deixou a doze dentro da boca Agora o Matheus vai na bola cinco Tentando matar Matheus foi na bola cinco Mas não conseguiu Matar a bola Zé Zé Tabosa agora com bola oito Botando a bola na boca Não deu certo Zé Tabosa jogou muito mal Não, Zé Tabosa Não é assim Não é assim Não é assim Isso é foso ou não é? Isso é jeito ou não é foso ou não é assim? Matheus agora faltou comer um feijãozinho Matheus vai novamente assistir na bola sete Tá botado dentro da boca A bola voltou novamente Zé Tabosa agora vai tentar fazer o telefone Alô, Bruno Marrone Quase deu certo Matheus matou uma bola bonita Quase Fui contar aqui antecipadamente Zé Tabosa agora vai matar a bola que tava morta Descolando a bola dele Zé Tabosa jogou muito agora Deixou a bola seis dentro da boca E deixou o jogo difícil pro Matheus Não, jogou bem, jogou bem A bola ficou difícil pra ele Zé Tabosa agora Pensativo Esse aqui desmonta Esse aqui desmonta Esse aqui desmonta Desmonta Esse aí então Esse daí desmonta Esse daqui, ó Zé Tabosa botou a bola quatro aí na boca É não? Aquela é boa também Matheus botou a bola onze Que bola, Matheus Jogando demais Olha só Preparou pro três no meio Capricha, Matheus Capricha, Matheus Olha só, Matheus O jogo tá fechadinho Pra vocês verem que tava parado aí, Matheus Olha só, Matheus Tá mastigadinho Vamos ver Boa, Matheus Batou a bola no meio Não pode finar, hein? Não, mãe Ela tá rindo a bola Tem um sem vergonha aqui do lado aqui Chamado Antônio Luiz Do bar do pé de manga aqui O pé de manga aqui tem um espetinho na sexta-feira Um Torresmin O melhor da região aí Pode vir conferir aqui Brama litrão Brama litrão Dá mais gelada Tem um botequeiro aqui também Gente boa Matheus foi no treze Devagarzinho A bola não caiu, Matheus O que que é isso? O Zatabosa jogou demais Agora matou a bola dois Só que o jogo dele ainda tá meio O que que é isso, Zatabosa? Não é assim Quer que eu te ajude? Eu sou coach Zatabosa agora Matheus errou a jogada Mas Zatabosa no jogo tá difícil E agora dificultou mais um tiquinho Boa bola do Matheus Botou na cara do sete Oi, na cara do sete aí Botou na cara do sete É o sete aí Matheus matou a bola cinco Melhor torresmo da região Matheus Oferecimento Botou a bola na boca E deixou o Zatabosa se virar Não, Zatabosa Não é assim Matheus agora tem a chance de executar a parada Jogou demais, rapaz O que que é isso? Fala aqui, Matheus Moura Cantor e compositor da região É um canal, se não, que ele recanto